Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui naquele projeto Cemento do Cosmo e nós vamos falar hoje sobre essa oportunidade de crescimento espiritual. Se a gente for perceber, este orbe está mudando, está sempre em movimento. O empenho de tantos irmãos de outras esferas estão realmente nos ajudando. Por quê? Porque eles já passaram por tudo isso que nós estamos passando. Já passaram neste planeta e em outros planetas. E aí o que acontece? Eles sempre estiveram contribuindo, trazendo seus conhecimentos, eles sempre vieram mostrar o caminho para a gente. Claro que esses seres sempre estiveram acima da média, sempre tiveram em desenvolvimento, mas o importante é que eles eles também vão retornar, já estão retornando, para mais uma vez auxiliar e participar desse evento tão importante que é a transição planetária. É motivo de muita alegria para todos que receberam esse chamado. E estar encarnado aqui e agora é uma oportunidade de crescimento espiritual que não pode ser desperdiçada, porque quem não aproveitar essa dádiva do divino perderá milênios da sua evolução. Então vamos ficar atentos, vamos colaborar conosco mesmo, sempre olhando melhor. É, tentando amar incondicionalmente, não é isso? Eu agradeço a você, os amigos de luz e até uma próxima oportunidade. Namastê, tchau meu gente.